Uma obra que está parada há cinco anos é o bendito Muro de Arrimo para proteger as casas de uma rua em Massaranduba. Então, solta o calendário aí. As sete casas foram atingidas durante as chuvas em 2011. A barreira desabou, levando parte dos quintais e a tubulação da rede de esgoto. O estádio municipal, que fica no terreno por trás, também foi atingido pela enxurrada. A prefeitura de Massaranduba alegou que não tem recursos para fazer a obra e chegou até a construir um Muro de Arrimo para evitar novos deslizamentos. Mas a estrutura desmoronou. Depois, a prefeitura disse que tinha projeto pronto e que estava faltando só a liberação de verbas federais para iniciar a obra, que estaria concluída até o fim do ano passado. O que não aconteceu, como mostramos em dezembro. Já está completando quatro anos e cinco meses. A prefeitura chegou a propor o aluguel social para as famílias, mas elas preferem continuar morando nas suas casas. As famílias não aceitaram, porque o que os moradores querem é a recuperação dos quintais, rede de esgoto e para uma segurança em nossas casas. Pois é, calendário JPB está de volta pela oitava vez e vamos ver se hoje a prefeita Joana Dark conversa com a gente. Ela disse que estaria hoje aqui na prefeitura, que iria receber a nossa equipe. Estamos aqui, dia e horários marcados, para tentar conversar com ela, saber o que ela tem a dizer para os moradores de Massaranduba. Vamos lá com a gente? A prefeita não nos atendeu, mas mandou o coordenador da Defesa Civil, que apresentou documentos para justificar porque a obra ainda não foi feita. Segundo ele, o governo federal não liberou dinheiro para a prefeitura, porque Massaranduba estava na lista dos municípios atingidos pela enchente em 2011. E desde 2012, o Ministério da Integração Nacional já havia liberado recursos para o governo do estado fazer as obras. Como é que é essa relação governo-estado-prefeitura? Por que a prefeitura não tomou conhecimento antes? Olha, na realidade, em 2011 foi assinado o plano de trabalho pelo governo do estado, junto com o Ministério da Integração Nacional. E de fato, depois de muitas idas da João Pessoa, inclusive de notificação do Ministério Público, é que a documentação por inteiro chegou ao nosso poder. E agora ficamos sabedores de que desde 2011 foi assinado o plano de trabalho e a verba já estava disponível com 1.080 dias para acontecer. E dessa forma, agora a gente vai unido ao Ministério Público, junto com os moradores, cobrar do governo do estado que essa obra de fato possa se iniciar. Nós vamos unir forças aos moradores prejudicados, vamos até o governo do estado para juntos verificarmos qual é o prazo, se vai acontecer a obra, quando e como, e se até agora não aconteceu, por que não. O projeto diz que são recursos para áreas de risco. O senhor, como coordenador da Defesa Civil, reconhece que aquelas famílias estão em risco, que pode acontecer um novo desastre ali? Sem sombra de dúvida. É uma área de risco, é tanto que o desastre foi reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional. Sendo assim, assim como outras 57 situações na Paraíba, Massaranduba não é privilegiada de ter que esperar tanto tempo assim. Nós vamos agora unidos buscar, junto ao governo do estado, que a obra seja executada de pronto. Vou pedir para o senhor segurar aqui o calendário, tá? Vou marcar aqui, a gente já está na página, já adiantei aqui, dia 10 de março. Vamos circular aqui, porque depois de oito indas e vindas aqui em Massaranduba, o que a gente espera é trazer, coordenador, um prazo definitivo. Das outras vezes, a prefeitura apresentou vários argumentos, mas enfim, agora a história é outra e a gente espera que a prefeitura, na condição de gestora do município, se responsabilize, se comprometa. É isso. E isso já foi dito ao JPB várias vezes. E ela disse, olha, nós vamos voltar. Pelo que está previsto aqui, querido, tem 1.080 dias para a senhora voltar. A senhora veio oito vezes, virá 16, se o caso for necessário. E isso já foi dito ao JPB várias vezes. E ela disse, olha, nós vamos voltar. Pelo que está previsto aqui, querido, tem 1.080 dias para a senhora voltar. A senhora veio oito vezes, virá 16, se o caso for necessário. A senhora veio oito vezes, virá 16, se o caso for necessário. A senhora veio oito vezes, virá 16, se o caso for necessário.